Alô Adelilson, Alô Adelilson Brown, pode filmar, que tá na área, é ela, quando é que somos a Rádio Aula dos Grandes Festejos, exclusiva, com medo, peruando a divina proteção, sona! Essa é mais uma exclusividade da Rádio Aula. Canal Adelilson Brown, The Prime do Reggae. Rádio Aula dos Grandes Festejos, Rádio Aula dos Grandes Festejos, Ele é uma proteção, é uma direcção, Ele está na minha vida, para a vida. Agarra pra pude. Desde que eu estive, eu perguntei dele. Olha esse canto. Ele está aqui para o palá O lugar é o rosto Quando things are wrong I call on his name And everything gets right Ele não vai sair em meu coração Ele não vai tosando Adiós lá, ele não vai sofrer Adiós lá, ele não vai sofrer Ele é a proteção Ele é a proteção Ele é a proteção Chama, chama, chama Adão, é isso que eu queria Adão, é isso que eu queria É isso que eu queria Adão, é isso que eu queria Adão, é isso que eu queria Adão, é isso que eu queria Eu quero agradecer Ele é a proteção Ele é a proteção Ele é o Senhor Ele é o Senhor Ele sabe o que vê o meu coração Ele sabe o que os meus sonhos Ele é o Senhor Vamos atrás, temos uma exclusividade para a turma Pai Jumba Da exclusividade total Pai Jumba Pai Jumba Pelou dos Anil Pai Jumba Pai Jumba De ser mais uma exclusividade A Jumba Começando o sol Ligue Exclusiva Atacada Aqui a pouquinho, o Belão da Ria Puxou! Olha, meu pai! O que é exclusividade com medo? I'll have my faith in a Zion land When milk and honey grows in Zion land I'll just sing that it's Zion high E aí? I'll sing that show it's Zion high You give me power, so I will survive Pelotos Zion Vamos, Marcelo! You give me power, so I will survive Rádio A Colecção do Som A dona da sequência Exterminadora Oi! O chato da guerra To have my faith in a Zion land Sequência Exterminadora I will sing that it's Zion high I will sing that show it's Zion high Este é o mais de uma exclusividade da Rádio A Colecção do Som So I will survive Vamos, Marcelo! O chato da guerra E o mais de uma exclusividade da Rádio A Colecção do Som E o mais de uma exclusividade da Rádio A Colecção do Som E o mais de uma exclusividade da Rádio A Colecção do Som E o mais de uma exclusividade da Rádio A Colecção do Som E o mais de uma exclusividade da Rádio A Colecção do Som E o mais de uma exclusividade da Rádio A Colecção do Som Ainda é o mais de uma exclusividade da Rádio A Colecção do Som E o mais de uma exclusividade da Rádio A Colecção do Som E o mais de uma exclusividade da Rádio A Colecção do Som E o mais de uma exclusividade da Rádio A Colecção do Som The Prime do Reggae 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 The Prime do Reggae